Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na cidade que eu moro, Bragança Paulista. Eu sou o Bruno Cunha aqui com os amigos da Camargo Multimarcas hoje. E o que que eu vou fazer aqui? Faz muito tempo que eu não venho visitar os amigos. Eu vou ver o que tá rolando o estoque aqui, né? Vamos dar um giro aqui, ver o que tá o preço dos carros. O negócio tá meio doido, né? As variações aí, as tabelas. Mas vamos ver. A gente tem aqui, ó. Começando por aqui, vamos lá. A gente vai dar uma corrida. Esses três carros aqui, eles ficam fechados, mas lá dentro é tudo aberto. Aqui tá na rua, na avenida e tal. Então a gente tem um Fiestinha 1.6 aqui, ó. Flexportas. De R$ 26,900 por R$ 24,900. Pireuzinho maneiro. Ó, tá bonitinho esse carro aqui, hein? Para-choquinho. Não tem umas pancadinhas ali. Nossa, esse carro tá bem alinhadinho aqui, hein? Tá bonitinho, cara. O teto também, ó. Tá bem em dia. Ford aqui. Ponto, sei. Esse carro é valentinho. Esse carro é maneiro, viu? Esse carro é maneiro. Tem DVDzinho, não? Tá amarelado o farol? Alguma coisa? Não. Legal. Outro aqui, cara, com pneu. Olha o pneu que tá esse sedã aqui, cara. Olha aí, ó. O bagulho é... Que medida que é? 1.957014. Por isso. Olha o tamanho do... Quanto tá borracha, velho? Quanto tá borracha? Tá fechado, igual eu falei, né? Então vamos ver aqui. Adesivinho da Camargo. Vidro original também. O pretinho. DVDzinho tem nesse daqui. Tá ali. 1.6 também. 1.6. Desembaçador traseiro. Só tem desembaçador traseiro. 1.6. Motosimão! Temos aqui um Logan. O Logan, ele é 1.6. 8 válvulas. Show. Opcional. Bastante, hein? Airbag motorista, passageiro, AM, FM, ar-condicionado, CD, MP3, computador de bordo, desembaçador traseiro, direção hidráulica, distribuição e atômica de frenagem, entrada USB, freio ABS, trave elétrica e volante multifuncional. Legal. Por R$ 42,900. Essa cara é bonita, hein, velho? Meio que um cobre, né? Ó. Esses motores 1.6, 8 válvulas Renault, eles são bem... Cara, eles são bem... espertos, viu? Do sentido de durabilidade, de consumo também. As traseiras aqui eu acho bonita. Olha que cor bonita, cara. Nesse sentido. Então, é um carrinho que... Qualquer... Qualquer 1.6, Sandeirinho... É... Sandeirinho não. Renault é interessante. Repetidor aqui de certo. aqui, ó. Bem legal, bem legal. Vamos ali pra dentro? Ó o risco, ó. Vamos ali pra dentro? Vamos ver o que tá rolando aqui? É, só isso aqui que é antena. Por que a galera faz isso na antena, né? Não dá pra entender. Mas vamos ver, vamos dar a volta assim, ó. Vamos ver aqui primeiro aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui uma estrada. Hardworking Flex. Ela é... Não tem um ano aqui? C7. Cabeção. C7. Opcionais. Airbag, ar-condicionado. Airbag não é um... Não é um opcional, tá? É de série. A partir de 2014, todos os carros tem que ter. Freio ABS e Airbag do. 60 pila, velho. Nossa senhora. Ô, mas tá bonito, hein? Ó. Olha. É muito comum carros de carga. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uns arranhados, ó. Tá? Por que que isso é comum? Porque é onde as pessoas se apoiam aqui pra carga. Então, às vezes, bate coisa de cinto. Enfim, encosta um monte de coisa aí. Então, essas partes aqui ficam riscadas. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Apoia as coisas aqui, ó. Tá? Ó. Isso é super normal desses tipos de carros, tá? Aqui, ó. Que a samba tá legal. Não, você vê que isso é um carro de... De uso de carga, tá vendo? Amarraram coisa aqui. Enfim. Esse lado aqui tá melhor. Lá tá mais marcadinho. Vamos abrir aqui. Hard working. Nossa, por dentro tá bonito, hein? Ó. Stepzão. Show de bola. Show de bola. Bem... Bem novinho mesmo. Bem cuidado aqui dentro. Então, aqui, agora temos uma... Pagerinho... I-O, né? Pagerinho I-O. Essa daqui é ano... 2001... 34,900. Essas rodas super leves. Rodas japonesas em K. Sacudidos aí, ó. Clube aí, os caras. 4x4, integral, reduzido. Enfim. Esse tem aquele sistema da Mitsubishi que chama... SSI-4, se eu não me engano. Esse aqui é o quê? Ó, control. Ah, mas... Essa daqui tá legal, sim, ó. Tá bonitinha, cara. De lado, aqui, ó. Tá legal, pô. Tá legal. Aqui tá TR4, mas... Isso aqui foi colocado. Porque essa pageira não é uma TR4, tá? Vamos ver aqui. Legal aqui. Aqui tá maneiro. Ó, a portinha é pequenininha, levinha, hein? Nossa, a portinha é levinha. É grande, né, cara? Grande pra cima. Muito show. Muito legal. Pernãozinho aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, olhômetro, ó. Ó, aqui, ó. Pequenininha aqui, ó. Essa porta aqui é mais leve ainda. Então, tem aqui também, ó. Luzinha aí. Luz... Uma coisa que vocês vão perceber é que os carros, nenhum vai acender a luz quando a gente abrir as portas, tá? Por quê? Porque quando o carro fica em revenda e tal, eles desligam. Porque as pessoas ficam abrindo a porta e tal, pra não ficar consumindo. E um carro parado, quanto menos consumir, né? Energia, melhor. Mais um carro bom aqui, hein? Olha. Já passou um desse aqui em casa. Vou montar a fichinha aqui. Ó. Nossa, que cheiro bom que tem esse carro, cara. Olha que vermelhaço. Será que esse é o vermelho flash? Será que esse é o vermelho flash? Esse aqui tá me parecendo uma versãozinha 1.0, tá? Pelos acabamentos aqui, ó. Tá me parecendo que é uma versão 1.0. Os 200 ali, ó. Aqui também, ó. No meio aí, ó. É diferente. Mas também tá bem legal. Tá cheiroso aqui, cara. Bem inteirinho. Nossa, esse aqui tá bem inteiro mesmo. Aqui, ó. Bem legal. Show. Aqui tem alguma coisa escrita? Um ponto, alguma coisa? Não. Mas é 1.0 esse carro. Esse carro é 1.0. E tá bem calçado, hein? Olha aí. De um lopzão, cara. DZ 102 esse aqui? É, ó. Tá bem calçado. Esse carro aqui tá bem calçado, hein? Temos aqui agora um Sandero. Olha lá, ó. 1.0, 12 válvulas. 3 cilindres. 3 cilindres. 47,900. Alguma opcional, alguma coisa? Não. Esse daqui, eu nunca andei num desses 3 cilindros. Mas o pessoal fala muito bem. Não sei dizer. Certo? Cheiro bom também. Então tem um sonzinho original. Ar-condicionado, ele tem. 65.000 km. Show de bola. Tem uns detalhes ali no banco. Nossa, mas olha que negócio feio, cara. Deve estar faltando algum acabamento aqui, né? Porque não é possível isso aqui ficar visto aqui, ó. Desse jeito. Tá faltando algum acabamento aqui. Só pode. Vamos ver lá na outra porta se tem acabamento ou não. Quer ver? Olha, também tá bem alinhadinho. É, ó. Tem acabamento. Tem acabamento. Aqui, tudo em dia? Tudo em dia. Bonito, bonito. O carro aqui, olhando de lado aqui, também tá alinhadinho. Legal. Temos aqui um Nissan March 1.6. Cara, esse carro anda pra caramba, mano. Esse carro anda pra cacete, cara. Vocês não estão entendendo. E olha, ele é um branco pérola, cara. Bonito, velho. Olha que coisa bonita. Vamos dar um rolê aqui em volta. Nossa, alinhadinho aqui, né? Só tem uma acostadinha aqui, ó. O martelinho de ouro. Ó. O que que esse carro tá? Ó, 1.616. Nossa, esse carro anda demais, cara. Aerofórdia, airbag motorista, airbag, distribuição, farol de nebrina, freio ABS, rola de liga leve, trava elétrica. Trava elétrica. Volante com regulagem de altura, 45,900, cara. Nissan March, March, Março. Nissan Março. Por que será que chama Março, né? Não sei. Mas o que eu gostei dessa cor aqui, gostei, hein, mano? Fica legal, cara. É meio perolizado. Será que dá pra ver no vídeo? Eu não sei dizer. Vamos abrir aqui. Ó, aqui também, ó, alinhadinho. Nossa, o tamanho dessa tampa, cara. O tamanho do carro. Ó. Ô, louco. Que isso. Então, ó, Nissanzinho. Nossa, inteirinho. Inteirinho também, ó. Inteirinho. Cheirinho bom. Paiãozinho. Somzinho original. Quanto será que pede esse carro, hein, meu? Com esse motorzinho 16? Porque eu sei que esse motor aí é violento, cara. Na verdade, não é que ele é violento. É que o carro é muito leve, né? Então, acaba sendo muito ágil. Então, o carro, ele se torna muito ágil. Olha que legal. O acabamento do som. Vamos ser ao contrário, né? Gostei, gostei dessa cor, cara. Olha o tamanho desse porta-marc. Pequenininho. Só pra entrar com qualquer coisinha. Fechou. Legal. Temos aqui uma Kangoo. Kangoo, Kangoo, Kangoo. O que que tem nessa Kangoo aqui? Kangoo Express. Airbag de motorista, passageiro, freio ABS e vida elétrica, tá? É o que eu falei. Carros acima de 2014. Airbag de airbags e freio ABS não são opcionais. São de série. 60 pila essa bicha aqui. Com ar-condicionado. Vou abrir aqui pra ver. Como é que abre isso aqui? Nossa. Tô me ferrando aqui. Era só puxar o negocinho. Então, tá aqui, ó. Carregamos o negocinho. Tá aí. O que que será que isso aqui carrega, hein? Não sei só. É a menor ideia. Carro comercial, cara. Carro comercial é caro. Não adianta. Igual aquela estrada lá. Esse daqui, ó. Não adianta. É carro pra fazer dinheiro pros outros. Então, por isso que é esse preço. Solzinho. Paralhãozinho bonito, hein? Paralhãozinho. Paralhãozinho pretinho, cara. Aqui também o teto é alto. Chique 10. Chique 10. Aí, tá bem conseladinho, tá? Esses carros comerciais costumam ser tudo sabugado, né? Tá legalzinho aqui, cara. Tá bem... Bem padrão. Pronto 616. Nossa senhora. Também anda pra caramba. Bom. Fusquinha 79. É isso mesmo que eu vi aqui? 79. Ele só tem alarme. Né? Então... Vamos abrir aqui. Olha que bonitinho. Aquele cheirinho dos anos... Ó. Os anos 70 de carro antigo, sabe? Quem conhece, sabe o que eu tô falando. Fechou aqui. Fechou bem, sem bater. Aqui, ó. Tem outro foguete aqui. Esse foguete aqui é um... Vamos ver. 1.375. 1.375. 1.375. Esse daqui, ó. Vamos ver ali dentro dele. Aí, ó. Tem um somzinho. Tem os banquinhos que não é dele, mas... Nossa, o cara colocou um... Conduíte aqui, ó. Conduíte aqui, ó. Tá bom também. Tá bom, tá bom. Ó o volantinho. Ó o volantinho. 1.375. Ó o volantinho. 1.375. 1.375. Show de bola. Aí, tem essas doideiras aqui, ó. Que os caras aqui... Curtiam um off-road. Tals, né? Um off-road e tals. Então, ó Vamos Vamos E aqui, ó Motor a pesão Motor a pesão Aí, ó Injetado, hein Injetadão Aí, ó o tamanho Ah, que legal o volante, cara De corrente Ah, isso aqui ainda deve esquentar, né? A hora que o sol bate aí Temos aqui mais um com o botãozinho de Fusca O volante e tal As gaiolinhas dos caras, ó Painel de comando Ledzinho pra cima, pra baixo Pra não passar sufoco Na trilha de noite Tá aí, ó Maneiro também isso daí, hein Temos aqui, ó Olha esse aqui Tem um Fuscão aqui, ó Na verdade, como é que chama isso aí? Nem sei como é que é, cara O nome Barja Seria o Barja já? Esse daqui, né? Aí, ó Aí, ó Volantão Por dentro Tá um Fusqueta ainda Nossa, que legal Esse forro aí Que teto Bonito Então aqui Por dentro Só tem o volantinho Ó A caveirinha Com o pistãozão na cabeça Muito legal essa pintura Bem legal, por sinal E a frente aí, ó Bem bad boy Ó Sai da frente, satanás Maneiro, maneiro Tá aqui um carro Que eu acho bem legal É um dos carros Assim que eu acho Bem sincero, tá? Vou falar pra vocês Sincero Sincero é que esse sentido Ele entrega bem, cara Não dá problema E olha aqui os projetorzinhos De farol de milha Cara Que eu nunca tinha percebido Ô louco, meu Acho que tá meio escuro Não dá pra ver Mas ele tem um projetorzinho De farol de milha Muito bom Muito bom É HB20X 69,500 1.6 Vestido automático Esse daqui Ó Carro novo, ó Esse aqui não dura muito tempo não, tá? Esse carro aqui É só chegar É só chegar aí Uma pessoa e vai levar Porque esse tipo de público aqui Desses carros São bem Bem fiéis Então, automático, né? Automatiquinho Sensor de estacionamento Fui colocado Tô vendo aqui Legal, legal Tá legal Tá interessante DVDzinho original Multimídia Algum mídia, né? Esse carro aqui Ele tem uma versão também Não o HB20X, tá? Mas o HB20 Ele tem uma versão que chama É Premium A Premium Ele tem interior em café E tal É bem legal, cara É bem bonito O rebate-os Nem vi Não sei se ele faz isso Mas rebate-os Retrovisor Nem vi que tinha um normalzinho aqui Oxi E eu tô viajando, hein? Nem vi Então temos aqui mais um também, ó Zeradaço, cara Zeradaço esse aqui, hein? Ó É Não tinha percebido Mas Só comentando A versão Premium Do HB20 Também é bem legal, tá? E aqui nós temos 1.6 16 59 900 2016 2016 E também Tem um farol de milho ali, ó Com projetorzinho, né? E O famoso Ó Isso aqui é super normal Em HB20, tá? O farol fica assim, ó Craquelado Acontece Acontece mesmo Repetidor Os dois, por sinal, tem De certa Vamos ver aqui, ó Esse aqui não tem DVD E tal Mas esse interior aqui Esse tecido Eu acho tão estranho Nesse carro Não conversa, tipo Esse tecido Com a porta Tá ligado? Acho que não Sei lá Poderia ter feito melhor A Hyundai Nesse ponto aí Mas tudo bem Ar-condicionado E tal Tá aí Zeradinho Bonitinho Pronto pra alguma moça Alguma menina aí Levar pra casa Porque é exatamente Esse o público Nesse carro São mais as meninas Deixa eu ver Esse aqui atrás A diferença do banco Show Então A gente tem aqui Esse sieno Tá com as portas abertas Já pra gente Não sei porquê Mas Esse aqui, ó Vamos ver Vamos ver aqui também Ah, tá legal Tá no vendo Deve estar secando Alguma coisa A gente não tá limpando Então Tá secando 1.4 8 válvulas flex Motorzinho Muito bom também Vale a pena Com o canto de bordo Passador traseiro 33 de 900 2012 2012 Sieninha Chic 10 Chic ótimo Esses bancos São gostosos Desses carros Da Fiat Tá E aqui Um Fiat Siena Grande Siena Na verdade Esse carro Que eu nunca vi Graça nele Na verdade Tá bom Mas tem uma versão Do Siena Eu não vou lembrar Agora o nome Que ele tem um interior Cara Que ele é tudo Diferente Eu vi na tapeçaria Nunca tinha visto Eu não sei Se é uma edição especial Se é uma versão Mas Ele Era meio que O couro Dele era uma cor Diferente Tipo Um beige Café com leite Assim Com vários elementos Diferentes O volante Também era Da mesma cor Do banco Bonito pra caramba Com teto solar Eu não lembro Se era a versão Se era Uma coisa especial Mas aqui Também temos O Siena 2018 O que que ele tem aqui Por R$44,900 Airbag de motorista Airbag passageiro Ar Condicionado Free ABS Trava vidro Regulagem de altura Beleza Beleza É esse daí Esse é o Sieninha E o último carro aqui Com os amigos Da Camargo Multimar Pessoal Bom Esse foi o vídeo Só pra gente atualizar Eu ver aqui O que que vai É o que que tá rolando Na verdade Então A gente vai Trocando uma ideia Atualizando os carros Eu vou passar por aqui Também Pra gente ver Mas É isso daí Lembrando que Eu vou deixar na descrição Nesse vídeo aqui Os dados Da Camargo Multimar Tá bom Se vocês quiserem Aí Algum desses carros Conhecer Mais informações Troca uma ideia Com Com a galera Aí Embaixo Que está Na descrição Valeu Um grande abraço Curte, compartilha Se inscreva E a gente vai Trocando uma ideia Valeu